Música Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos Se você é novo neste canal, faça um tour É isso mesmo, você vai gostar Temos vídeos de encontros de carros Vídeos falando sobre carros Encontros de miniaturas, lojas de miniaturas Vídeos de helicóptero de miniatura Que está bem no começo, na história do canal Ferrorama, se você quer ver um ferrorama Temos aí no canal Então aproveite, faça um tour aí Espero que você goste bastante Hoje é um vídeo muito bacana Que nós vamos estar mostrando Que é dos cenários do canal Como começou Um clipe só de vídeo De fotos Da evolução Do cenário do canal Está bem bacana Espero que vocês gostem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fica com o vídeo Fui! Fui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!